Outras cidades da região também registraram estragos por conta do ciclone, é o que você confere agora num giro de notícias. Em Balneário Gaivota, uma escola municipal que atende mais de mil alunos foi atingida. Hoje as aulas estão suspensas na cidade. Em alguns bairros, os alagamentos foram drenados. Também teve distribuição de lonas para as famílias. A Defesa Civil e a Prefeitura seguem fazendo o levantamento dos estragos. Quatro acidentes com aquaplanagem foram registrados ontem à noite em Isara. O nível dos rios da cidade já normalizou. A Defesa Civil alerta para as fortes rajadas de vento e que com o solo encharcado podem provocar queda de árvores. Aproximadamente 120 pessoas foram afetadas pela chuva em Balneário Rincão. Duas pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas para um hotel. Mais de 15 residências foram atingidas. A Assistência Social e a Defesa Civil fizeram a distribuição de lonas e kits de limpeza. Em Timber do Sul, o vento causou estragos na creche da Vila Marquezine. Na cidade, as escolas municipais e estaduais estão com as aulas suspensas. Apenas a creche, que fica no centro da cidade, está funcionando normalmente. Em Tubarão, foram registrados alagamentos em algumas ruas. Já o Rio, que costuma preocupar os moradores, segue normal. Idosos de uma casa de repouso foram transferidos para um outro local por precaução. E na rede de ensino, as aulas seguem normalmente.